Fala aí galera, olá a todos os fãs de AtoGames dando mais um vídeo para vocês Hoje o nosso vídeo é um vídeo especial, na semana que vem continuamos com o nosso Pit People Onde eu mostro um pouquinho, pegando todos os peixes lendários de cada estação do nosso estado do Vale E o que acontece, eu vou só fazer umas observações Que nos dois primeiros peixes, eu acho que é o lendário e o peixe gelo Eu ainda não estava no nível 10 de pescaria, então eu estava no nível 9 E ainda assim eu consegui fazer a pesca, mesmo estando no nível 9, o que é bem legal E eu só usei mais a boia de cortiça, tudo bem Que deu um pouquinho de tamanho a mais, coisas desse tipo E com tudo isso eu consegui pescar todos os peixes Lembrando que para quem quiser ver essas cenas aí, elas são tiradas das minhas lives Que acontecem todas as sextas-feiras lá na Roxinha Onde eu faço live de estado do Vale com vocês E de vez em quando eu faço até outro dia da semana Mas o dia mais garantido é na sexta-feira Nós começamos das 6 horas e vamos até as 10 horas da noite Então 4 horinhas jogando Eu tiro dicas, dúvidas suas aí que você quiser de estado do Vale Qualquer informação, o que faz assim, faz isso, isso e isso Então você pode passar lá que eu vou tirar todas as suas dúvidas Mas espero que gostem do vídeo de hoje Daqui a pouco eu volto só para concluir, né E mostrar aí as considerações Música 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 O que é isso? Tá lá ou não tá? Carpa mutante Peguei Caraca De primeira Meu Deus Essa foi irreverente Eu sinto que eu só vou conseguir pegar Esse peixe de gelo Quando eu realmente Chegar no nível 10 E consegui fazer O farm de Pudim de espuma do mar Junto com essa boia A brincadeira acontece Olha que filho da puta Eu cheguei tão perto Caralho Caralho Amei Meu Deus Veramos Caraca Caraca Essa aqui É realmente Para esses que são muito agonizados Que você fica Perdendo a barra de pesca dele Tem que ser a boia cortiça Para aumentar Para te dar a chance De recuperar a cagada Tipo assim Mas para isso Que eu usei ela Porque ela não tem uma outra função A não ser aumentar Até a meia noite Nem ferrado que você Tá tão generosa assim Tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? No último dia Da chuva Porque ele me ajudou Você viu né? Você viu que ele ficou parado Que é um comportamento Que ele não fica muito não Qual a qualidade? Ouro Um lenda de ouro cara Quero sei Minha moral Chegou uma hora que cansa De ficar vindo toda a alga Alga, alga, de novo Para Peguei, peguei Tem que tentar chegar no amarelo A partir daqui é o controle Se ele ficar fazendo brincadeira Você já está um pouco mais controlado Sim Sim Caraca Me segura filho Dourado ainda Tá aí ó Acabou uma coisa a menos Vai me preocupar Olha ela Agora vem Vai 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 Não 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 Para 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 Calma 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 Essa é um pouco mais suave do que os outros Como eu falei gente Aeee Pegamos todos Pronto gente Todos os peixes lendários Concluídos Concluídos com sucesso Falei Ela é uma das mais sossegadas de pegar Fã de prima ainda Certo gente esse foi o nosso vídeo O que que eu posso falar principalmente para vocês Que estão com dificuldade de pegar esse peixe É usar as boias que vão facilitar né E está no nível 10 de habilidade Se você puder fazer aquele pudim de ameixa né Do mar né Pudim de espuma do mar né Faça ele também porque ele é muito bom Ele vai te ajudar a ficar com o nível de pesca maior ainda E consequentemente a sua barra vai aumentar mais ainda né Vai ficar mais fácil E muitas vezes o que que eu posso falar É você pegar uma sequência aleatória que o peixe vai fazer Uma sequência onde por exemplo Ele ficou muito aqui em cima Se ele ficasse tipo assim ó Assim não dá de você fazer muita coisa Mas se ele consegue Num primeiro momento vamos dizer Ele ficou aqui ó em cima Uns 4 segundos Já é o suficiente para você fazer o controle desse peixe Pelo resto da barra né Você mesmo que ele caia tipo assim com tudo Você ainda já conseguiu ficar pelo menos No laranja a barra amarelo Você já consegue manter o equilíbrio Tudo bem gente Então essa é as dicas que eu posso dizer para você E o top né De qual que é o peixe mais difícil O mais difícil gente É o lenda Que é o da primavera Além de ser limitado a chuva né Então você Além de ser o peixe mais difícil Você depende de chuva da primavera E por exemplo Nessa minha live Acho que eu peguei 6 dias de chuva Durante a primavera inteira Então É um pouco mais complicado Porque você tem Tem tempo para você pegar o mesmo né Depois dele Vem o peixe carmin O peixe carmin Junto com o peixe gelo E em último lugar Vem a tamboril E por fim A carpa mutante Seria tipo esse o top né O peixe gelo e o peixe carmin Eles são bem parecidos assim Que são de dificuldade Se gostaram desse vídeo Seu like nele Se inscreve no canal Se não me ajudou muito Com a gente que acharam Nos encontramos aí Com mais vídeos para vocês E me encontrem nas lives tá gente Sexta-feira aí Estamos fazendo sempre o estado vale para vocês Tudo bem? Então até a próxima Falou! Tchau tchau! Tchau!